Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na reia molhada Avistei uma carta escrita, jogada na reia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Então a videoaula desta música que é feita, eu estou fazendo um tom de dó maior A versão do Léo Canhoto e Robertinho, eles fazem em lá E Sérgio Reis faz em outro tom aqui Mas eu vou fazer em dó porque pra minha voz, pra cantar, fica melhor nesse tom aqui Pode escolher depois o tom porque ela é muito fácil Até pra você que vai tocar em dó, é mais fácil ainda Mas em qualquer tom essa música é fácil, é bem tranquilo O ritmo pra tocar essa música, você pode usar uma Guarânia, tá? No tempo 112, esse é o tempo da Guarânia, tá? Qualquer Guarânia vai dar certo, né? Claro que esse ritmo a gente já fez um ritmo mais específico, mais parecido com a original Mas você pode pegar qualquer Guarânia, né? Deixar nesse tempo que dá pra tocar Legal, então vamos lá Mas essa tecla aqui no sol, né? Dessa forma aqui Dá um toquezinho aqui, Vinésio Dá um toquezinho aqui, Vinésio E aí vai cantando, né? Bem tranquilo, tá? Então aqui eu tô usando... Bem fácil, né? Então não tem segredo. A mão esquerda, pode até olhar no começo, mas é o Dó e Sol, né? Então... O Dó e Sol. O Dó do novo. Tá bem tranquilo. Bem fácil de fazer, ok? Então esta é a videoaula de hoje.